Olá, bem-vindos ao Mercado Criativo aqui na nossa televisão. Um grande abraço a todos os moçambicanos. Hoje, 7 de setembro, a programação da televisão de Moçambique vem celebrando esta data importante para todos os moçambicanos. E neste Mercado Criativo vamos refletir sobre Moçambique através do que é dos mais importantes elementos que caracterizam a esta nação e a todos os moçambicanos. Vamos falar do nosso património assente na costa, através de um projeto de Ara Costa. Vamos falar sobre um projeto que está a decorrer na ilha de Moçambique. Vamos conhecer todo esse projeto, vamos conhecer, acima de tudo, qual é esse património que reside nas zonas costeiras de Moçambique. Obrigado, Ara, por aceitar o nosso convite para conversar conosco sobre essa instalação, esse lugar importante de se consultar e perceber a dimensão e a profundidade de todo um país. Como é que estás? Muito bem. Obrigada, obrigada pelo convite. Feliz 7 de setembro, feliz 7 de setembro a todos nós. Uma data importante que não se pode esquecer. Assim como todas as outras coisas que não se podem esquecer, que ainda não são assinaladas com datas, mas são igualmente importantes. Mais do que uma questão de datas, é uma questão de perceber o sentido das coisas. Acho que essa instalação nos desafia a pensar sobre o que realmente simboliza o sentido mais profundo da moçambicanidade e da construção da nossa essência como país, como nação. Sim, absolutamente. Até diria mais, como humanidade mesmo. Eu acho que nós estamos a viver em Moçambique e globalmente uma crise. Não é só econômica. Ou melhor, a economia não está separada do social, não está separada do histórico, não está separada do cultural, não está separada das artes. E nós estamos a viver essa crise climática também, da biodiversidade também. Está tudo ligado, na minha opinião, tudo está ligado. E é preciso termos o contexto histórico, o contexto cultural e entender onde estamos, quem somos, de onde viemos, quanto de nós hoje tem a ver com o que aconteceu no passado, se é que a gente quer tentar vislumbrar um futuro que seja um pouco menos pesado e mais confortável. Acho que já não para os nossos filhos, mas talvez para os nossos netos. Acho que é um pouco esse o propósito de muitos de nós, pelo menos é o meu propósito. Ainda que eu não veja as mudanças, eu acho que é o nosso papel de fazer alguma coisa enquanto estamos aqui. E se é pela arte, é pela arte, que é igualmente importante. Lançar uma semente que pode não apresentar resultados agora, mas a certeza de que essa semente é uma esperança e uma carta de amor para a humanidade que deverá continuar. É, eu li uma história, eu tenho a minha origem cultural, étnica, é também um pouco a história de Moçambique. Eu sou uma mistura de Tanzânia, Maçai, Bantu, indiano, de Goa e também sangue português, dois bisavós. E li uma história há pouco tempo que me tocou muito sobre, conheces aquela fruta jambalau? Sim, sim, sim. Então, o jambalau é uma fruta, uma árvore que tradicionalmente na Índia se plantam para os netos. A pessoa que planta um jambalau nunca vai comer o jambalau. Ela planta, nem ela vai comer, nem os filhos dela vão comer, os netos vão comer. Então, na minha casa dos meus avós, na ilha de Moçambique, havia uma árvore de jambalau. E eu acho que é isso, é saber que alguém fez e alguém lutou e alguém sofreu para nós estarmos aqui hoje. Então, a gente tem que continuar a plantar essas sementes de jambalau para continuar. Porque eu acho que é uma questão humana, é uma questão de humanidade, não é? De honrarmos quem veio antes de nós e honrarmos quem vem depois. E o momento em que estamos aqui, que é um privilégio estar aqui, não é? Estarmos aqui e poder pensar o que nos foi deixado e como é que nós podemos também gerar obras que vão semear essas esperanças para que a humanidade possa continuar. Mas, acima de tudo, o protesto dessa nossa conversa, ainda bem que estamos a conversar no dia 7 de setembro, acho que temos que pensar nós, não é? Acho que o lugar da história não é só o tempo em que vivemos, mas é tudo o que aconteceu nesse tempo e que, de certo modo, continua presente e continua a ser matéria importante para não perdermos de vista o nosso lugar de origem, onde é que estamos e para onde é que vamos. O teu projeto começa daqui. Sim, na verdade, o meu tempo histórico, que é muito curto, começou há, sensivelmente, 4 anos. Mas, na verdade, estamos a trabalhar, o projeto o que é que é? Trabalhar com o conhecimento, a sabedoria, a arte, a ciência, o conhecimento tradicional das populações costeiras, especificamente da Ilha de Moçambique e da Cabaceira Pequena. Então, foram três anos de um mergulho profundo, não só meu, de uma equipe que eu, treinada por mim, de jovens da Ilha de Moçambique, três universitários, três não universitários, mas com pessoas com uma ligação muito forte e que querem ver a ilha e que querem partilhar a ilha. A ilha, afinal de contas, é patrimônio da humanidade, é de todos nós. Então, nós, durante esses três anos, estivemos a trabalhar profundamente, com muita calma, com muita cautela e muito humildes de ouvir e ver e tentar entender aquelas pessoas que têm tanto para ensinar, mas que não estão na sociedade, não estão a conseguir transferir esse conhecimento e essa sabedoria. Então, o que nós fizemos durante este período foi parar, sentar e ouvir, escutar, que acho que também é uma coisa que falta muito. E essa escuta, David, foi assim, como estava a dizer mais cedo, parece que nós fizemos todos um mestrado. E o que nos deu a dimensão é de quanto mais há por fazer, quanto mais há que ouvir, entender e escutar, que nós não estamos a prestar atenção e vamos perder, vamos perder a nossa história, vamos perder a nossa cultura, vamos perder o nosso conhecimento, a nossa ciência, a nossa possibilidade de conseguir criar soluções para lidar com as coisas que estão a acontecer agora e para entrar no futuro. Estamos a perder porque não estamos a ver o que está lá. Então, é como se a gente estivesse cego e agora temos os óculos que nos permitimos ver mais, mas as lentes têm que continuar, temos que continuar a colocar mais lentes e a mudar para continuar a perceber o que é que está à nossa volta, o que é que está dentro de nós, o que é que está dentro da nossa cultura, o que é que está dentro da palhota, o que é que está dentro da Casa Maputi, o que é que está na floresta, o que é que está nos corandeiros, o que é que está nas espécies do mar e na relação delas com as populações costeiras, porque isso nos pode dar muitas respostas de como lidar com todas as crises que a gente está a enfrentar, sobretudo a crise climática, que é uma crise também social, que é uma crise económica, que é uma crise política, que é uma crise histórica de colonialismo, de escravatura, de racismo, que permanece até os dias de hoje, em que sempre as pessoas que mais sofrem são aquelas mais vulneráveis e, no entanto, são elas que têm essa sabedoria a esse conhecimento que pode ser que nos ajudem a sair deste buraco que nos metemos como humanidade. E é uma instalação que, a partir desses saberes todos, procura-nos provocar, porque eu acho que é uma instalação que provoca ela, não é? Mas eu acho que vamos descobrir os vários pontos que vocês colocam na mesa das discussões a partir da essência do próprio projeto. Fundamentalmente, como é que acontece o projeto, o que ele pretende e como é que ele transmite esses saberes ou, pelo menos, transmite as suas preocupações e inquietações e provoca essa reflexão coletiva? Então, a ideia é, se eu conseguir resumir três anos de trabalho que continuam, que não pararam, é preservar, começar por identificar, registar, preservar, proteger e promover o património cultural que chamamos de imaterial. É aquilo que não se pega, não é? Os edifícios estão lá, são físicos. Este não. Não é as danças, as canções, perdão, as crenças, os rituais, as técnicas, os saberes, não está escrito, não está gravado. Então, nós, e eu vindo de cinema e vindo também do jornalismo e da comunicação, como é que usamos os meios tecnológicos? E nós usamos bastante os meios tecnológicos imersivos, então gravamos em 360 graus os sons para manter a integralidade e a integridade do que estava a acontecer, é que as canções são feitas no mar, são cantadas no mar, então não faria sentido nenhum levá-las para estúdio, porque isso é desvirtuar a essência. Então, é no mar que elas se gravam. E quando a gente está no mar, a gente ouve o pássaro que passa também, a gente ouve a onda, a gente ouve o vento, a gente ouve o vento na vela do barco que passa, então todos esses sons, a gente ouve os pés, todos esses sons fazem a paisagem sonora, o ambiente sonoro e aí o Rufus Maculu foi assim um deus do som que nos ajudou muito a pensar o som como narrativa, como é que se conta uma história a partir do som. Então, isso tudo foi gravado com o som 360, as imagens foram feitas com 360, câmaras 360 também e depois usando a tecnologia da realidade virtual, porque também estamos a falar de realidades que aparentemente à primeira vista, a ilha de Moçambique, vou dar um exemplo, é um lugar turístico, e as pessoas chegam lá e tem os barcos, os daus, Macua e Calau e Antanga, sei que ao longo da costa tem outros nomes, são os barcos à vela, pagam e vão passear no dao até as ilhas de volta. Aparentemente é só um barco com uma vela com alguém sentado atrás, mas é muito mais do que isso, aquele barco carrega uma história de alguns séculos, estamos a falar desde o século XV, carrega um monte de encontros de culturas violentas também, estamos a falar também de escravaturas, estamos a falar de exploração, extração abusiva, destruidora do ambiente, de ouro, que foi para a Europa, de marfim, troca de especiarias, estamos a falar também de encontros felizes, porque a partir daí houve várias miscigenações, então, aquilo não é só um barco, não é só uma embarcação, é um veículo de história, de cultura e de ciência, para aquela pessoa estar naquele barco, aquele narrote, aquele marinheiro, ele tem que ter um profundo conhecimento do vento, dos vários ventos, das marés, das estrelas que ele usa para se orientar, para guiar, então, na exposição imersiva do narrote e a sereia, a realidade virtual é usada para isso, o que está além daquilo que os nossos olhos conseguem ver? Porque há aquela coisa que a gente vê aparente, ah, é isto, mas espera, é mais do que isto, há outras camadas, e então, também foi um jogo de brincar com as novas tecnologias para poder revelar essas outras camadas, essas outras realidades que são reais também, mas aqui a gente está a usar a virtual para falar dela e para colocá-la à vista. Então, o que é que isso resultou? Resultou numa série de um podcast que nós chamamos o Dowcast, com todos estes conteúdos que a gente gravou ao longo destes dois anos, resultou na construção de uma embarcação que fizemos na cabaceira pequena de forma tradicional, ancestral, acompanhando todo o processo desde a primeira madeira que se vai buscar o mangal, até colocar no chão do mestre Daúdo no quintal e apenas com as suas mãos, sem usar energia elétrica, sem usar fita métrica. Com as ferramentas que se usava em Oman, como o Berbequim manual, ele constrói embarcações de 8 metros, 15 metros, embarcações que vão daqui até Tanzania. Só com as suas mãos. A dona Fátima, que também só com as suas mãos faz a corda quero, que é a partir da fibra do lanho que é retirada, é enterrada em maré baixa, fica enterrada há três meses, volta a ser desenterrada e é fiada com as mãos e com os pés e faz as cordas das amarrações dos barcos, também usada na construção das casas tradicionais. Todos estes saberes destas pessoas que tiveram a generosidade de partilhar connosco, de nos ensinar, de mostrar como é feito, só foi possível porque também do nosso lado houve muita humildade humildade. E eu acho que aí humildade intelectual, humildade de escuta, humildade de saber não chegar com coisas prontas, não chegar achando que sabemos. Nós não sabemos nada, sabemos muito pouco, muito, muito pouco e temos muito, 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 muito a aprender ainda. E há uma coisa, David, que eu fiquei a pensar estes dias, há uma coisa que se chama, não se chama, eu até procurei, mas eu fiquei a pensar neste conceito de há um certo, espero que não me entendam mal os destes telespectadores, mas há um certo racismo intelectual ou social de achar que aquelas pessoas por serem desprovidas de coisas, de objetos, de roupa, de marca, de relógio, de casa, é como se elas fossem desprovidas de inteligência e conhecimento, mas não. O fato do senhor está sentado no seu quintal olhando o mar, não quer dizer que ele não saiba tanto quanto um ambientalista ou um engenheiro de construção naval. Estas pessoas têm muito conhecimento e esse conhecimento não está em lado nenhum, não é valorizado e a única coisa que eu consigo dizer, porquê que não é valorizado? É porque estas pessoas só são vistas como é só um pescador, nem tem sítio para morar, olha a casa dele, uma pobre casa de pacote, porque os nossos valores, as nossas referências são todas olhar para fora. como é que os outros fazem? Como é que se faz na Europa? Como é que se faz? E a gente se esquece de olhar para dentro e dentro temos tanto valor. Mas enquanto a gente não conseguir fazer esse exercício de voltar a olhar para dentro, nós próprios estamos a perpetuar essas ideias que vêm de um passado colonial de que aquelas pessoas não sabem e por isso têm que ser ensinadas. e é interessante ver o projeto a partir dessas nuances todas, essa descoberta que também nos faz pensar sobre a validação desses saberes. Como é que a exposição, a instalação também nos faz pensar sobre a validação dos nossos saberes para problemas maiores até dos nossos tempos. e acho que essa exposição também provoca isso. Como é que os nossos saberes podem ser validados e deviam ser melhor validados e usados para o nosso próprio benefício? Eu acho que os nossos saberes são os nossos verdadeiros, é o nosso verdadeiro recurso. Ainda temos, em outros lugares já desapareceu, não existe mais. Porque a industrialização, porque a ideia de desenvolvimento, a ideia de progresso acabou com todos esses saberes tradicionais. Então, nós temos a chance e o privilégio de ainda ter. Mas se a gente não proteger, se a gente não validar, e a proteção passa por validar, se a gente não valida, a gente não não tem necessidade de proteger. Como estávamos a falar há bocado, a prática da panha de moluscos feita por estas mulheres que fazem ao longo da costa, e não é só em Moçambique, fazem ao longo da costa sua ilha, e não é só em África, na Ásia também fazem, que consiste em a panha de moluscos feita de uma certa forma, que tem uma série de regras, que permite também a regeneração das espécies e mantém o equilíbrio no ecossistema, porque evita o crescimento excessivo de algas, por exemplo, porque há muitos poucos biólogos a estudarem isso, encontrei uma tese, uma tese da Érica Rodrigues, bióloga feita, falando disso, quer dizer, porque é que nós não estamos a olhar para as nossas práticas tradicionais ancestrais como blocos de resiliência para as mudanças climáticas? Porque eles sobreviveram durante séculos e não tiveram os nossos problemas em relação ao meio ambiente, por exemplo? Nem as grandes tecnologias, nem os GPS, nem... Então, há algo que nós temos que fazer para aprender isso, mas faz... Começa por um respeito de que ali há algo de valor, que tem que ser respeitado, que tem que ser reconhecido, ainda que não seja igual ao meu, ainda que não seja o formato que a gente conhece, da escola, do papel, da escrita, da universidade, não deixa de ser conhecimento e não olharmos isso, não percebemos isso, é uma loucura, porque está ali, é como se uma pessoa estivesse... Não gosto dessa analogia porque o ouro, a extração do ouro representou muita desgraça e muito desequilíbrio no planeta, mas imagina uma pessoa sentada em cima de um monte de ouro a dizer, eu sou pobre, não tenho nada. É um pouco isso, porque nós temos, mas a gente nem olha, como falava-te há bocado, essa prática das senhoras que lá se chama chocolo, se nós não temos um nome sequer na língua oficial do país para essa prática, porque aquilo não é a panha de moriscos, aquelas senhoras conhecem o nome de todas aquelas espécies, sabem qual é a espécie que está a desaparecer, qual é que está a mudar de tamanho, aquela via já não há mais, aquela agora faz assim, porque observam, porque fazem isto todos os dias, é empírico, é prático, é um conhecimento que está sempre posto em prática. Quando o barco ficou pronto, ou quando nós queremos atravessar, nós perguntamos assim, ao pessoal de lá, aos narrotas, quando é que dá para sair de barco? E eles dizem, hum, começam a contar Madjane, ah, na quarta-feira da próxima semana, às nove. Mas como? Algum aparelho, nada intuitivo, o que é? Nem intuitivo. É conhecimento tradicional, sabes porquê? Porque eles conhecem as luas, conhecem as marés, e há todo o calendário lunar, que é um calendário natural, e há uma contagem, hoje é o dia sétimo da lua, é o dia sétimo da maré, logo amanhã é possível ir, porque o mar vai estar calmo. E isto é um conhecimento que todos têm, que não está escrito, não está no aplicativo, mas está aqui. E as pessoas estão lá a observar, porque estão todos os dias na praia. Então, como é que não estamos a usar este conhecimento? Isto, isto para mim, é do mais tecnológico que existe. Mas a gente olha para estas sociedades e para estas, para estas tradições como sendo primitivas, arcaicas, porque o nosso modelo, a nossa referência de evoluído, é um modelo que não é nosso. É um modelo completamente ocidental e de consumo. Da roupa, do carro, da casa, da boa escola, das férias. E isso, segou-nos tanto, que a gente não consegue pensar em outras formas de viver, mas existem outras milhares de formas de viver. Existem formas de viver tanto quanto o número de pessoas, ou o número de grupos ou de aldeias. Então, eu acho que é isso. Eu acho que que nos falta olhar para dentro. Iara, é interessante, curioso e profundo falar destas matérias, porque também leva-nos a um outro lugar. Como é que as políticas públicas e tantos outros mecanismos de intervenção a pensar na sociedade, como é que são definidos? Como é que é gerado um mecanismo democrático de participação dessas comunidades, desse conhecimento? E muitas vezes o que notamos é que essas comunidades muitas vezes é que acabam pagando o preço mais alto, irresponsabilizadas até, ironicamente, por essas políticas públicas, essas formas de intervenção a pensar, a pensar e a vender-se uma ideia de que é para uma coisa coletiva. Essa exposição, esse processo de pesquisa, os fez, permitiu perceber melhor essa dinâmica. Absolutamente. E é muito claro e é muito cruel também que estas comunidades, apesar da sua história, apesar dos séculos de existência e de conhecimento, apesar de uma coexistência harmoniosa entre homem e natureza, sejam as mais afetadas pelas mudanças climáticas. Elas não participaram para essa causa, não se beneficiam desse estilo de vida e são as mais afetadas e não são consultadas. Não são consultadas. Eu não estou a falar só de ir consultar o que vocês acham é de estar, de facto, no centro da discussão. Não é perguntar o que você acha, é dizer, faça connosco. E eu acho que muito do que acontece quando se vai para os projetos na comunidade, fazem a tal consulta pública da comunidade, mas é um... é protocolar e é assim, se nós não tivermos a humildade de dizer eu vou aqui para aprender e ouvir e também se não se faz em poucos dias de meses de projeto, assim, vamos rápido porque temos que avançar, estamos a fingir o que estamos a fazer. Então, só que eu acho que vai chegar a um ponto que vai ser a única saída. É a nossa única solução é começar a parar e ouvir, parar e aprender, parar, fazer escuta atentiva porque na exposição a gente obriga a pessoa a fazer isso, tem todo um circuito que tens que ir de canoa para canoa em que tens de ficar sentado quatro minutos apenas a ouvir e as pessoas ficam ah, mas eu quero... Não, temos que parar e ouvir. Depois, no final, as pessoas entendem porque eu acho que a gente está um pouco... É como se tivessem atirado muitas luzes à frente e tu já não consegues ver, não é? Então, é preciso fazer, acho que um reset, um reset e também permitir-se não ter medo de... São ideias novas. Sim, é diferente do que eu estou habituada, é diferente de tudo que foi assinado até agora, mas não quer dizer que não me enriqueça também. Então, sim, eu acho que os fazedores de políticas públicas, eu acho que as pessoas que estão à frente dos grandes projetos, das grandes organizações, têm que ter esta consciência, têm que ter esta humildade, têm que ter esta inteligência de saber que estamos a entrar num terreno que tem gente que está nela há muito tempo. Então, o mínimo que a gente faz é, com licença, posso entrar, quero aprender como é que vocês fizeram até agora, não é? E como é que podemos juntos fazer. E não, isto está mal, não podem fazer isto, vocês não são educados por isto, isto aqui é falta de escola. Aí, já entramos no tal que eu chamo racismo intelectual porque estás a partir do pressuposto que aquela pessoa não sabe e que tu vens ensiná-la como se deve fazer. e também quando olhamos para a própria exposição acabamos por iniciar uma conversa num território também relevante para o circuito cultural e artístico em Moçambique, que a arte é um discurso, que a arte é um mecanismo de transmissão de ideias, é discutir políticas públicas, é discutir humanidade, é participar, na verdade, é uma crítica que estamos aqui a fazer e não é necessariamente um lugar de performance, de espetáculo gratuito, espetáculo barato, não é apenas a cereja, que a arte é discurso e vocês estão a oferecer o discurso à arte, estão a oferecer um discurso, um discurso de história, um discurso de humanidade, um discurso sobre a necessidade de Moçambique de Moçambique e tantos outros povos africanos olharem para dentro de si. E é interessante essa conversa para o atual contexto do continente africano, quando olhamos para o ocidente da África, a África ocidental, enfim, olhamos para essas narrativas todas e pensamos no nosso lugar de origem, para onde é que vamos, para que África que estamos a construir. E também, a propósito do 7 de setembro, é óbvio que todo o período, toda esta história antes da independência, período colonial, pós-independência, faz parte da nossa história, absolutamente, mas não define a nossa história e não define quem nós somos. E olhar para esse recorte como a nossa história é muito limitante e estamos a perder porque havia um antes, havia um durante e existe um depois que não entra nessa narrativa. Essa narrativa cabe a alguns e cabe a algum discurso, mas não pode ser a única. Há tantas outras e se nós não estivermos a olhar atentos a tantas dessas outras e a buscar e a pesquisar e a estudar e a analisar, estamos reféns dessa narrativa de... E a minha análise. Totalmente. É como se estivéssemos neste espaço geográfico, mas não estamos, podíamos estar noutro porque não entendemos o espaço onde estamos. Há uma fronteira que terá que ser rompida quando falhamos da nossa própria história para, se calhar, é o fundamento necessário para uma nova conversa sobre a construção e a compreensão da nossa história. Acho que sim. E são nossas histórias, não é uma história. A nossa narrativa são as narrativas e são várias e não pode haver uma... É sempre... A Chimamanda sempre fala isso, o perigo da narrativa única, porque quem tem o poder, quem tem o microfone, quem tem a caneta, conta a história e aquela passa a ser a história através da qual a gente existe. E isso é tão... Além de ser... Enfim, injusto, não digo injusto, mas é uma pobreza, porque imagina quantas outras possibilidades estamos a excluir. Muitas. Com o coletivo todo, parceiros e todos envolvidos neste projeto, estão satisfeitos com o nível de debate que esta instalação está a causar? Eu acho que estamos a começar, porque a instalação só foi pré-inaugurada no final de... início de julho e foi agora recentemente, na semana passada, oficialmente inaugurada pelo embaixador americano, que é o fundo do embaixador americano para a preservação cultural é um dos financiadores, não só. Temos também o Sound Connect Fund, que é da Music in Africa Foundation pela ACP, União Europeia, eu penso que sim, mas eu acho que o nosso trabalho e este projeto vai além fundos e além financiadores, porque eles têm um determinado tempo, um projeto que vai de x em x e nós estamos interessados, eu pelo menos estou muito interessada na continuidade deste projeto e também de pensar como é que a gente torna estes projetos programas. E foi também um espaço, já que estamos a terminar a falar de convicções até pessoais e profissionais, Diara, foi de certo modo um lugar para atestar e confrontar os seus saberes, quer no cinema, no jornalismo, nas outras formas de expressar-se na arte. Absolutamente, eu até então só tinha feito filmes, não é que só tinha feito filmes, mas eu só tinha usado o formato de filme para contar uma história e quando começamos a trabalhar com estes conteúdos, ficou muito claro para mim que isto não é um... Como é que eu vou por isto num filme de 60 ou de 90 minutos? Seria redutor, seria limitado, não seria autêntico, eu estaria a transformar outra vez, estou a transformar aquilo numa coisa que não é. E eu deixei desta vez que o próprio conteúdo me informasse de qual é a melhor maneira de contar esta história. a coisa da realidade virtual, para mim era uma metáfora muito interessante. O Narota, que é o capitão do barco, do tal que senta atrás, que guia o barco, que é um profundo conhecedor dos ventos, dos mares, das estrelas, como eu já disse, é aquele que, por causa de tudo que ele sabe, ele vê o que ninguém mais vê, ouve o que ninguém mais ouve. O óculos da realidade virtual, quando a gente coloca, também vê o que ninguém mais está a ver e ouvir o que ninguém mais... E eu pensei, é isso, é encontrar, isso é um paralelo. a tecnologia tradicional, dentro da tradição, há tecnologia, e dentro da modernidade, há tecnologia, e essas tecnologias podem se encontrar. E no projeto foi isso. Como é que a gente fala das canções? Vamos contar o que elas estão a dizer? Não, vamos cantar, vamos deixar que as canções cantem essa história. Então a história é cantada, não é contada. Então foi assim, cada conteúdo, dependendo do que ele era, foi quase que naturalmente, e acho que os antepassados sempre têm papel aí, sempre mexem os seus paus, vai por ali, não, vai por aqui, vai por aqui, mas foi o próprio conteúdo que foi informando que veículo, que meio era o melhor para falar, para transmitir determinado assunto. Então, para mim, foi um grande aprendizado como cineasta também. Tiara, muito obrigado pela tua presença, por nos contar essas histórias, mas mais do que esta conversa, naturalmente, visitar essa instalação é conhecer tantas outras histórias e ver essas histórias como ninguém mais vê, não é? Então, a ideia não é ver, é viver, por isso a gente chama uma experiência imersiva e cada um experimenta de maneira diferente e o que nós queremos muito, espero que lhes esteja a ouvir, claro, convidar todo mundo a ir aí, assistir, viver, mas nós queremos que o nosso Dow venha pela costa até chegar a Maputo, porque ainda que estamos a trabalhar conteúdos locais, os temas que nós estamos a falar ali fazem parte da humanidade, fazem parte de nós moçambicanos, fazem parte de nós africanos, fazem parte da humanidade, então, essa intenção é trazer o nosso barco de Porto em Porto até chegar a Maputo. Contamos com os apoios. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Fica esta sugestão para viver uma história e conhecer claramente outras narrativas e descobrir, na verdade, essas narrativas sobre nós, sobre Moçambique, sobre a África e sobre a humanidade. Nós ficamos por aqui com um grande abraço de boas festas para todos os nossos telespectadores neste dia 7 de setembro. Conforme já notaram, a emissão da televisão de Moçambique vai acompanhando também as cilibrações deste dia 7 de setembro de várias formas e vários espaços e nós aqui, através da cultura, também pensamos o nosso país esta conversa foi também para mergulhar na nossa história. Hoje, 7 de setembro, mais uma vez, somos convidados a pensar sobre a nossa história. Nós voltaremos a estar juntos segunda-feira às 18 horas. Leiam bons livros, vejam bons filmes, escutem boa música. Até a segunda. Minna? Minna?